A Polícia Rodoviária Federal começou hoje a Operação Natalina. A ação policial que acontece em todo o território nacional termina no próximo dia 25. Fantone Peço conta detalhes pra gente aí na região, né Fantone? Recomendo-se a Polícia Rodoviária Federal começou em todo o Brasil a Operação Natalina, que vai até o próximo dia 25. Todo o efetivo, todos os equipamentos disponíveis, todos os recursos tecnológicos estarão à disposição da segurança dos usuários nas rodovias pelo Brasil. Especificamente no Nordeste Mineiro, a Delegacia 411 da PRF, que fiscaliza a BR-116 a partir de Freio Inocêncio até próximo à divisa de Minas com a Bahia, mais a BR-251, estará com todo o seu efetivo e também recursos e uma campanha educativa. Vale ressaltar, Nicometes, que essa Operação Natalina, que é de hoje até o próximo dia 25, ela está inserida dentro das atividades da Operação Rodovida, que vai até o Carnaval do ano que vem. Então, é importante. A polícia está fazendo a parte dela, Nicometes, mas os motoristas também têm que colaborar. E nós temos informações de que próximo aqui até ao Flotone, existem problemas com o asfalto, com alguns buracos. Aí todo mundo cobra do DENIT, mas também tem uma parte dos motoristas que têm que colaborar. Já se sabe onde é que estão esses pontos desgastados. Então, é aquela parceria. A polícia faz uma parte, o motorista faz outra e todos terão um Natal feliz. Fantônio Peço para o Alan Geraldo. É o que a gente espera, né, Fantônio? Porque costuma chegar aqui no dia 26, o que a gente fala de coisas nas estradas é um negócio impressionante. É.